O que é sermos nós mesmos? Na comunidade e hoje nós iremos refletir um pouco sobre aquilo que é o chamado que Deus nos faz de podermos estar juntos tais como somos, ou seja, nós somos aquilo que nós somos na comunidade, nós temos o direito de sermos nós mesmos, mesmo sendo que nós somos, todos somos chamados a colocar isso em comum. E, portanto, colocando isso em comum, nós iremos ver de uma forma concreta como é que nós podemos fazer isso. Nosso autor, Jean Vanier, que é o autor que nós estamos, então, tendo como referência para essas reflexões, nos diz no seu livro Comunidade, Lugar do Perdão e da Festa, que nas comunidades cristãs, Deus parece chamar para a mesma comunidade pessoas humanamente muito diferentes, vindas de culturas, de classes ou de países distantes. Aqui ele está nos dando um exemplo de uma comunidade internacional, ou seja, nós podemos pertencer a uma comunidade internacional. Eu, por exemplo, vivi numa comunidade internacional, no Colégio Caprânica, lá em Roma, onde tive amigos poloneses, coreanos, alemãs, ucraínos, russos, franceses, africanos, e eu vivi numa comunidade também desta forma. Mas, se não é, por exemplo, a nossa realidade, como é a sua realidade, por exemplo, você que está me assistindo agora, não sendo uma comunidade religiosa também, porque muitos nos assistem também, e pertence à comunidade religiosa, aos conventos, aos próprios seminários e assim por diante, mas e você que me assiste, que, por exemplo, você que está na sua casa, você que é um pai de família, uma mãe de família, você que é um vovô, uma vovó, você que convive com seus filhos, com seus netos. Então, nós estamos dizendo que você também já forma uma comunidade na sua casa, você já forma uma comunidade na sua família. E essa comunidade é composta de várias diferenças. Vocês sabem muito bem que a personalidade dos filhos de vocês são cada uma diferentes uma das outras, vocês têm uma personalidade, o esposo de vocês tem uma personalidade, a esposa de vocês tem uma personalidade, no ambiente de trabalho de vocês todos têm uma personalidade. Então, como colocar em harmonia todas essas diferenciações? Nosso autor aqui está usando o exemplo de uma comunidade internacional. Ele nos diz que as comunidades mais belas são resultado justamente dessa grande diversidade de pessoas e de temperamentos. Diversidade de pessoas e temperamentos. Uma comunidade, de fato, é o modo pelo qual nós entendemos como nós vivemos, conhecemos quem nós somos e, sobretudo, os nossos temperamentos. Isto obriga cada um a ultrapassar suas simpatias e antipatias para poder amar o outro com suas diferenças. O reconhecimento de que há diferenças na nossa forma de pensar no modo como nós somos e no modo como nós pertencemos a essa comunidade faz, então, com que nós superemos as nossas antipatias e simpatias e possamos, justamente, amar os outros com as suas diferenças. Essas pessoas nunca teriam escolhido viver juntas, diz o nosso autor. Humanamente isso parece um desafio impossível, mas é porque é impossível que elas tenham certeza de que foi Deus quem as escolheu para viverem nessa comunidade. ou seja, o que é interessante, por exemplo, aquilo que falava já em alguma oportunidade de algum programa como esse é pelo fato de que como colocarmos em harmonia e todos juntos pessoas de diversos tipos de personalidade, vários modos de poder ser e assim por diante. Mas, nesse caso aqui, a certeza da impossibilidade justamente nos dá a garantia de que é Deus que chama para podermos viver em comunidade. Vocês sabem, nós todos sabemos que para Deus nada é impossível. E se nós, aparentemente, numa comunidade achamos que seja impossível, de acordo com as diferenças, de acordo com aquilo que nós percebemos, aquilo que nós temos e encontramos numa vida comunitária, aí você percebe o quanto que, de fato, Deus nos chama, Deus está presente. E dessa forma, então, elas não se apoiam mais sobre suas capacidades humanas, diz o nosso autor, ou sobre suas simpatias, mas sobre o Pai que as chamou para viverem juntas. Ele lhes dará, pouco a pouco, esse coração novo e esse espírito novo, para que se tornem testemunhas do amor. Então, aqui nós já estamos caminhando para aquilo que parecia ser um pouco mais psicológico, agora para um aspecto mais espiritual. Ou seja, numa comunidade eu tenho pessoas que eu convivo, pessoas que eu me relaciono, das quais eu coloco à disposição a minha personalidade, elas colocam à disposição a personalidade delas diferentes umas das outras, onde humanamente parecia impossível colocar tudo isso em comum, mas justamente é isso, como diz o nosso autor, que nos dá, então, a certeza do chamado que Deus faz na vida de cada um de nós. E aí, então, quanto mais impossível é humanamente, é que Jesus, tanto maior é o sinal de que esse amor vem de Deus e que Jesus está vivo. Olha que interessante aqui, quanto mais impossível parece uma coisa, quanto mais a potência de Deus pode agir. Muitas vezes nós fazemos o efeito contrário. Quando nós consideramos que uma coisa seja impossível, nós logo desistimos. Nós logo desistimos de rezar, nós logo desistimos de poder perseverar naquilo que nós encontramos, mas na experiência que, por exemplo, fez o nosso autor aqui, nós entendemos o quê? Nós entendemos que aquilo que parece mais impossível é a forma pela qual Deus pode se tornar mais presente. Todos reconhecerão que sou os meus discípulos pelo amor que tiverdes uns aos outros. Diz Jesus no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 25. Todos reconhecerão que sou os meus discípulos pelo amor que tiverdes uns pelos outros. Jesus escolheu, para viverem com ele, na primeira comunidade dos apóstolos, homens profundamente diferentes. Escolheu Pedro, Mateus, o publicano, Simão, o zelota, Judas, escariotes. Nunca teriam andado juntos se o mestre não os tivesse chamado. Olha que interessante. Já o autor, então, ele nos leva a ver a comunidade dos apóstolos. Jesus escolheu doze para que estivessem com ele, chamou cada um diferente um do outro. E se Jesus não tivesse chamado esses apóstolos, com certeza eles não teriam vivido em comum. Não se deve procurar a comunidade ideal, diz o nosso autor. Trata-se de amar aqueles que Deus pôs ao nosso lado. Hoje, são sinais da presença de Deus para nós. Talvez preferíssemos pessoas diferentes, preferíssemos pessoas mais alegres e mais inteligentes, mas são estas que Deus nos deu e que escolheu para nós e com elas que devemos criar a unidade e viver a aliança. Isso é muito forte, meus irmãos e irmãs, porque nós estamos refletindo isso do ponto de vista espiritual. E vendo do ponto de vista espiritual, nós então devemos ter como base, não podemos fugir, devemos ter como base o próprio Deus, que na pessoa de Jesus Cristo, nos ensinou aquilo que nós poderíamos encontrar e entender do Pai por meio do que Jesus nos ensinou. Dessa forma, isso significa, portanto, que ao nos colocarmos diante de Jesus, ao termos Jesus como modelo para as nossas vidas, nós então vemos que não devemos procurar a comunidade ideal, porque quem sabe, pode ser que ela não exista. Não é que é impossível que ela exista, na verdade ela existe, porém, o que acontece é o fato de que não encontrando aquela comunidade ideal, nós devemos reconhecer as pessoas nas quais então nós convivemos. Essas pessoas que nós gostaríamos, quem sabe, que fossem mais inteligentes ou mais alegres, como diz o nosso autor, mais foram essas pessoas, muitas vezes, quem sabe, vivem da sua maneira simples, vivem da sua maneira ranzinzas, com raiva, ou com pensamentos que acabam desorganizando tudo aquilo que você organiza muitas vezes, mas são elas que Deus colocou na sua vida para que você com elas convivesse. Quem nos ensina é Deus, é o Senhor. Então, nosso autor, ele fala dessa forma pela qual então nós devemos aceitar as pessoas naquilo que elas são, aceitarmos e sermos aquilo que nós somos em comunidade, em comunidade, nós colocamos isso em comum, e por isso então, ao colocarmos isso em comum, nós vemos a necessidade de poder entender quem nós somos, de nos ajudar, de ajudar, desculpe, a entender os outros naquilo que são, mas sempre, sempre em comunidade. Nessas reflexões que nós fazemos, nós somos convidados então, a sempre encontrar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós iremos continuar essas reflexões aqui no programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo, pela nossa TV Nazaré, falando sobre o tema da comunidade, nós sermos nós mesmos e sermos nós mesmos em comunidade, ou seja, colocando em comum tudo aquilo que nós somos. E nós concluímos o bloco passado justamente falando que Deus colocou pessoas, colocou situações que muitas vezes não se encaixariam no ideal que nós gostaríamos que essas pessoas pudessem ser, porém, nós como cristãos, nós somos convidados a poder aceitar as pessoas naquilo que elas são. E nosso autor então fala justamente sobre isso, dizendo uma sua constatação. Ele diz, fico cada vez mais impressionado com as pessoas insatisfeitas na comunidade. Ele acompanha uma comunidade, e portanto sendo responsável por uma comunidade, ele fala justamente isso. Quando estão em comunidades pequenas, gostariam de comunidade grande, onde se é mais ajudado, em que há mais atividades comunitárias, em que se celebra a liturgia mais belas e mais bem preparadas. Quando estão em comunidades grandes, sonham com essas pequenas comunidades ideais. Os que têm muito trabalho, sonham com longos momentos de oração, os que têm muito tempo para si mesmos, parecem aborrecer-se e procuram desesperadamente uma atividade que dê sentido à sua vida. Não é verdade que todos nós sonhamos com essa comunidade ideal, perfeita, em que estaremos plenamente em paz, perfeitamente em harmonia, tendo encontrado o equilíbrio entre a exterioridade e interioridade, em que tudo seria alegria. Ou seja, É verdade que todos nós sonhamos com uma comunidade desse tipo, uma comunidade ideal, perfeita, onde estaríamos plenamente em paz e assim por diante. Então, ele está nos dizendo aqui que quando nós nos colocamos em comunidade, é necessário nós nos conhecermos, porque ao nos conhecermos, nós vamos entendendo tantos mecanismos que vão até mesmo muitas vezes superando determinadas coisas que nós enraizamos e cristalizamos de uma tal forma que essas raízes e essas cristalizações nos impedem de poder progredir e de ter novas percepções e novas observações sobre a vida. E aí ele fala, É difícil fazer com que as pessoas compreendam que o ideal não existe, que o equilíbrio pessoal e essa harmonia sonhada só chegam depois de anos e anos de luta e de sofrimento, e que mesmo assim são apenas como toques de graça e de paz. Se procurarmos sempre o equilíbrio, diria mesmo, se procurássemos muito a paz, nunca a alcançaremos, porque a paz é fruto do amor e, portanto, do serviço aos outros. E assim, então, nós vamos vendo que o nosso autor nos ajuda a entender que a comunidade ideal para ele não existe, porque nós sempre vamos nos confrontar com aquilo que nós precisamos superar, aquilo que nós poderemos superar sempre. E, portanto, se procurarmos sempre o equilíbrio, se procurássemos muito a paz, nunca a alcançaremos, porque a paz é um fruto do amor e, portanto, do serviço aos outros. Aos que procuram esse ideal inacessível, desculpem, gostaria de dizer, não procurem mais a paz, mas onde estiverem, doem-se, ele nos diz. Parem de olhar e olhem seus irmãos que estão em necessidade, sejam próximos daqueles que Deus lhes der hoje. Questionem-se como podem amar hoje melhor os seus irmãos. Então, encontrarão a paz, encontrarão o repouso e esse famoso equilíbrio que procuram entre interioridade e exterioridade, entre oração e atividade, entre o tempo para si e o tempo para os outros. Então, se se fizer dessa forma, vocês irão encontrar aquilo que precisam em suas vidas. É muito forte isso que o autor está dizendo. Gostaria de poder dizer, então, não procurem mais a paz, mas onde estiverem, doem-se. Então, eu procuro a paz. A paz, nós poderíamos dizer que é o desejo mais profundo e sincero que nós encontramos no outro. Esse desejo mais profundo e sincero que nós encontramos no outro e nós mesmos é vivido com uma praticidade, algo concreto. Não posso a mente pensar, mas eu preciso agir também. E como é que eu vou agir? Doando-me. parem de se olhar e olhem os seus irmãos que estão em necessidade. Às vezes, nós acabamos querendo encontrar a comunidade perfeita, encontrar as pessoas perfeitas, então, por causa disso, eu começo a me lamentar e dizer que isso não vai existir. Então, o que eu vou fazer se eu me doar, se fizer alguma coisa, porque vocês não vão entender nunca e assim por diante. e o autor nos diz pare de se olhar e comece a olhar os outros e ver aquilo que você pode ajudar em relação aos outros. O que você deseja de mais profundo para si é aquilo que você também pode desejar para o outro. E dessa forma, então, questionem-se como podem amar hoje melhor os seus irmãos. Eu, então, para que possa alcançar essa harmonia, eu preciso, antes de tudo, poder pensar, poder dizer como eu posso questionar-me no sentido de que eu devo amar melhor o meu irmão e como amar melhor o meu irmão, a minha irmã, hoje, nesse exato momento em que ele me dá dificuldade e assim por diante. Lembrem que isso é um processo. Por isso que comecei essa série de programas falando justamente sobre o perdão e o conceito de perdão que significa não algo da noite para o dia, mas um processo, um desenvolvimento. A mesma coisa também é a visão de uma vida comunitária. Ou seja, tudo isso que nós estamos falando aqui significa sempre fruto de experiência, de anos em que nós nos colocamos em jogo, onde nós nos colocamos em dinâmica própria e existencial na nossa própria vida. Então, então encontrarão a par, diz o nosso autor. Encontrarão o repouso e esse famoso equilíbrio que procuram entre a interioridade e a exterioridade. Entre oração e atividade. Entre o tempo para si e o tempo para os outros. Tudo se resolverá no amor, conclui, portanto, o nosso autor. Não percam tempo correndo atrás da comunidade perfeita, sempre dizendo o nosso autor. Vivam plenamente na sua comunidade. Hoje, parem de ver os defeitos que ela tem e felizmente que ela os tenha. olhem antes para os seus próprios defeitos e saibam que vocês são perdoados e que podem, por sua vez, perdoar os outros e entrar hoje nesta conversão do amor. E aí, então, isso nos ajuda, meus irmãos e irmãs, a poder entender de fato o quanto que muitas vezes nós perdemos tanto tempo. nos justificando, nos lamentando e falando tantas coisas quando, na verdade, nós devemos entender que, antes de tudo, devemos olhar para o outro. Ou seja, nós devemos, antes de tudo, em vez de olhar para o defeito dos outros, olhar os nossos próprios defeitos. Vejam quanto tempo se gasta falando dos outros e quanto tempo se gasta falando de si mesmos. É uma coisa óbvia, lógica, e que nós saibamos, então, o que significa de fato isso. É claro que aqui, não quero dizer, então, agora, e as avaliações que nós devemos fazer, e as as valutações daquilo que dizem respeito à nossa própria vida e a vida dos outros, para que a gente possa, então, encontrar uma coisa melhor, uma harmonia melhor de tudo aquilo que se vive, não significa que se anule a avaliação, ou seja, a importância de se confrontar, a importância de avaliar o outro, avaliar uma situação. O que se está dizendo aqui é que, muitas vezes, na vida comunitária, quando eu me coloco em jogo diante de uma comunidade, diante de pessoas, eu, então, o que eu faço? Muitas vezes, em vez de ficar perdendo tanto tempo olhando e pensando naquilo que os outros são, eu deixo de olhar para mim mesmo, eu deixo de olhar para aquilo que eu sou. Portanto, nós devemos, de fato, meus irmãos e irmãs, perdoar os outros e entrar hoje nesta conversão do amor. Talvez, conclui o nosso autor, só se seja capaz de responder aos apelos dos outros quando se reconhecer e se assumir a sua própria fraqueza. Então, ele está nos ajudando de uma forma prática a poder viver já aquilo que nós vivemos também. Nós já vivemos e, sobretudo, nós já falamos em programas passados, sempre reconhecer em mim aquilo que eu posso, então reconhecer o outro. Dessa forma, meus irmãos e irmãs, nós estamos já na conclusão, portanto, dessas reflexões sobre o tema da comunidade e que esse tema da comunidade seja, de fato, para nós a certeza, a alegria de nós colocarmos aquilo que nós somos sempre a serviço do outro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém.